Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família. Nessa semana estamos falando sobre orar por pessoas que você ama, sua família, seus amigos, pessoas que você encontra todos os dias e tem sido maravilhoso. Enquanto oramos por eles, Deus opera na vida deles. O Espírito Santo é liberado quando oramos e Deus começa a trabalhar. Agora temos que obedecer a Deus e falar de Cristo com as pessoas que amamos. Temos que falar para eles o que Deus fez por nós. Então a obediência é muito importante. Em João capítulo 15, versículos 9 e 10, Jesus disse para seus discípulos para permanecer no amor dele, viver diariamente em seu amor. E no versículo 10, ele fala para eles como fazer isso. Ele diz, se vocês guardarem meus mandamentos, vão permanecer em meu amor, viver diariamente em meu amor. Então a maneira de viver diariamente no amor de Deus é obedecendo a ele, fazendo o que ele quer que façamos. Assim é que vivemos no amor de Deus e Deus vai nos dar o poder para compartilhar. Ele nos dá coragem, lembra? Vamos vencer o medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Vamos ter o poder do Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos começar a falar de Jesus para outras pessoas. O que Deus fez em nosso coração. Temos que contar para eles sobre esse grande amor e falar com nossa família e aqueles que amamos. Temos que falar com nossos amigos, que encontramos todos os dias que estão em nossa vida. Temos que não só orar por eles, mas falar com eles. E vamos continuar a permanecer no amor de Deus. Quando eu conheci a Cristo, algo maravilhoso aconteceu em minha vida. Um amigo veio me encontrar e eu tinha acabado de me converter um dia ou dois antes disso. E eu e ele tínhamos planejado sair para beber na praia. E ele chegou com sua cerveja, com aquela cachaça, chegou para mim e perguntou à minha mãe onde eu estava. E ela falou, o Semi está na casa da namorada dele. Ele foi para lá e não me achou lá. E disseram, não, o Semi está na igreja. Aí ele foi até a igreja, me encontrou e falou, o que você está fazendo aqui? E eu falei, Jesus Cristo mudou minha vida. O Fred olhou para mim, deu risada e disse, Típede, esquece esse Jesus. Nós temos que sair para beber, cara. E eu falei, não, amigo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E eu disse, eu entrei nesse lugar e era uma pessoa, mas coloquei minha fé em Cristo. Ele entrou em meu coração, ele me mudou e não sou a mesma pessoa. E o que ele fez por mim pode fazer por você, Fred, se você acreditar nele. O Fred deu risada e disse, que é isso? Eu estou indo beber essa semana. Ele foi, ficou bêbado e na segunda seguinte me ligou e disse, olha, Semi, eu pensei no que você falou enquanto eu bebia. E disse, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Preciso de ajuda. E eu disse, Fred, eu sou novo nisso. Eu não sei muito. Eu só sei que você pode fazer o que eu fiz. Você pode se ajoelhar, orar e dizer, Jesus, creio que o Senhor é o Filho de Deus. Vem controlar minha vida. E ele veio, Fred, e vai fazer a mesma coisa por você. O Fred se ajoelhou, orou, colocou sua fé em Jesus, entregou a vida para Cristo e seguiu a Jesus Cristo. E o Fred nunca mais foi o mesmo desde aquele dia. Hoje ele é um líder, servindo a Jesus Cristo. Deus mudou a vida do Fred. Então, tinha acabado de converter. Não sabia muita coisa a respeito da Bíblia, só o que tinha acontecido comigo. E é só disso que você precisa saber o que aconteceu com você. E você tem que compartilhar o que Cristo fez por você, com sua família, com seus amigos. E você vai permanecer nesse amor. E esse amor vai crescer em seu coração e vai expandir. Então, obedeça a Deus, começando a falar de Jesus, com seus familiares e seus amigos, com as pessoas que você ama tanto. Apenas obedeça a Ele e diga a eles o que Cristo fez por você. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma a minha família.